Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica O Benevaldo. Galera, no vídeozinho de hoje eu quero trazer uma informaçãozinha para vocês, porque um amigo meu me falou que estava tendo um problemazinho justamente ao entrar para se inscrever no meu canal. Eu coloco um link no Facebook e ele disse que tinha uma burocracia, precisava fazer login e tudo mais. E realmente, pessoal, acontece justamente isso. Eu até falei para ele, mas se estiver logado na conta não acontece isso não. Mas quando você entra, principalmente através do Facebook, quando você clica no link, aí abre o canal sim, mas no navegador e não no aplicativo. Aí quando abre no navegador, aí pede para você fazer login e aí precisa de toda aquela burocracia realmente. Ele até falou, é por isso que talvez muitas pessoas nem se inscrevam no teu canal por causa disso. Aí eu fui pesquisar sobre isso e tem um jeito, pessoal, tem um jeito. Eu achei que eu estava procurando alguma coisa que eu pudesse fazer, né? Para a pessoa clicar no link, mas aí eu não encontrei. Encontrei como fazer no celular, no seu aparelho, né? É o seguinte, galera, vai mudar de aparelho para aparelho. No meu é de um jeito, né? Nesse daqui que é um J7 já é de outro jeito. Talvez no seu aí seja de outro jeito também, né? Inclusive no vídeo que eu assisti era diferente. Mas como eu vi mais ou menos como é que era, eu fui em busca e encontrei, né? O importante é chegar aqui no objetivo aqui, né? No caso, por exemplo, nesse aqui, né? Você vai na configuração do Facebook. Você abre aí o Facebook, tá certo? E vai aqui na igrenazinha, né? Na configuração. E aí tem que ir em busca justamente, pessoal. Deixa eu digitar aqui para vocês verem aqui, ó. Pode ir em pesquisa aqui. É, para a gente pesquisar, né? Aí eu vou pesquisar aqui justamente por... Tem uns que aparecem só mídia e tem uns que aparecem mídia e contato. Vou colocar uma aí. Mídia, né? Ah, meu Deus. É aqui. Ué? Ai, bicho, pronto. Esse aqui aparece só mídia. No meu aparece mídia e contato. Aí o segredo está justamente aqui, pessoal. No de vocês aí vai aparecer diferente, né? Pode ser diferente para você chegar até aqui, ó. Você tem que chegar mesmo é aqui, ó. Links abertos externamente. Aqui estava... O seu aí vai estar desmarcado, né? Ou vai estar desmarcado ou assim cinza, né? Pode estar assim cinza. Porque nesse aqui aparece essa caixinha aqui, né? Já no meu aparece assim. Aí o meu estava desmarcado, né? Aí tem que ficar azulzinho. Ou então, como é esse caso aqui, né? Ficar marcado aqui, ó. Pronto. Aqui está marcado. Aí você tem que procurar justamente... O segredo é aqui, ó. Links abertos externamente. Aí você marca ele, né? Ou assim, ou assim, né? Aí está aí. Feito isso, né? Isso vai estar nas configurações aí do Facebook. Você tem que fazer isso nas configurações aí, né? Do seu aparelho. Como eu falei para vocês, ó. Vem aqui. Aí aqui tem um lugar que você procurando aqui. Você vai encontrar... Pronto. Bem aqui, ó. Está vendo, ó. Não precisa nem digitar lá a busca, né? Nesse caso aqui, ó. Porque já está bem aqui, mídia, ó. Está vendo, ó. Você entrou aqui no caso desse aqui, né? É o J7, né? Em outro, como eu falei, pode ser que seja diferente. Mas onde você tem que chegar é lá naquele link lá, né? Pronto. Mídia. Aí você aperta aqui. Aí você procura e tal. Aí vai estar justamente aqui embaixo. Nesse caso, né? Links abertos externamente. Pronto. Aí você marcou. Agora vamos fazer o teste aqui, né, pessoal? Vamos aqui do meu canal mesmo aqui, por exemplo. Meu canal. Postei aqui um link. E agora sim. Quando eu clicar aqui, ó. Vai direto para o aplicativo. Está vendo, pessoal? Aqui está indo direto para o aplicativo. Tira aqui. Vou pular aqui, ó. Está vendo? Foi direto para o aplicativo aí. Aqui fica mais fácil aí de você se inscrever. Está entendendo, pessoal? Fica bem mais fácil. Porque daquele jeito realmente fica meio chato, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí vocês já sabem como é que é, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui. Desmarcando. Para vocês verem aí como é que... Como é que fica chato realmente, ó. Vou em mídia. Ó. Ó. Pronto. Desmarquei, né? Pronto. Beleza. Agora vamos lá de novo. É, para a gente... Para a gente ver aqui o... Como é que fica... Como fica ruim, ó. Realmente, ó. Eu clico aqui, ó. Aí ele vem para a página. Né? Aí aparece para você se inscrever. Aí você vai se inscrever. Aí pede para fazer login, né? Está vendo aí? Aí o amigo meu me falou que talvez muitas pessoas não se inscrevam justamente por causa disso. Aí se tivesse um procedimento para você fazer no próprio link, né? Para ir direto para o aplicativo, era bom. Mas eu acho que essa opção só depende de você. É de estar na configuração do seu aparelho, né? Então não tem como eu fazer isso. Então agora, né? Estou ajudando vocês. Explicando para vocês como é que é o procedimento. Para vocês fazerem no celular de vocês. Para quando vocês quisessem se inscrever no canal, por exemplo. Não ter que fazer login e tal e tal, entendeu? Porque se você também procurar meu canal direto pelo aplicativo do Facebook. Ou melhor, do Facebook não. Do YouTube, né? Aí pronto, beleza. Não tem problema. Se você entrar direto por aqui, por exemplo. Você vir aqui e pesquisar aqui eletrônico Benevaldo. Aí você vai direto também, entendeu? Para o aplicativo. Mas o problema é que muitas pessoas às vezes não vai, né? Se você vir aqui e fazer a busca pelo meu nome, já vai aparecer meu canal, tá vendo? Eletrônico Benevaldo, meu nome do canal. Mas ao clicar no link lá no Facebook, procedimento é aquele que eu falei para vocês, né? Você tem que ir no Facebook, nas configurações, aí mídia e contato, ou só mídia. E, ou então, dependendo do seu aparelho, pode ser que seja de outro jeito. Mas você tem que procurar lá na configuração. Até você chegar justamente na parte onde vai ter link, né? É link aberto externamente. Aí você marca essa opção, beleza? Espero que você tenha gostado da dica, né? Porque vai servir aí para você se inscrever no meu canal, se inscrever no canal de outras pessoas sem precisar daquele procedimento, negócio de login, né? Porque realmente é um pouco chato mesmo esse negócio aqui, né? Às vezes a pessoa também mandava... Eu já recebi também por outras redes sociais também, né? Instagram, por exemplo. E a mesma coisa. Não direciona direto para o canal. Aí fica um pouco ruim, né? Eu acho que... Quer dizer, na verdade, não sei se foi pelo Instagram ou se foi pelo Facebook mesmo. Se no Instagram também não sei se é a mesma coisa. Se acontece. Mas se for, deve ter também essa configuração desse jeito ou parecido também para você fazer, né? Agora, no Facebook é desse jeito. Beleza, galera? Então, valeu. Até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser. Show!